Agradeço o honroso convite do Fórum Permanente e da IDP, agradeço em especial ao professor Carlos de Apiaçu, que mais uma vez me dá essa oportunidade de participar, de aprender, de trocar experiências com colegas, tanto do Brasil quanto de outros países. Eu espero colocar aqui minhas ideias e talvez algumas colocações sejam um pouco diferentes de outros colegas e o que é natural, numa troca de opiniões num tema tão controvertido como esse. A hipótese da minha exposição, que eu gostaria de tentar conversar, é sobre como são as condições de proteção ao wishblower ou informante no direito brasileiro. E como evitar que o informante de boa fé não vá sofrer retaliações por parte das organizações contra a qual ele revelou irregularidades ou ilícitos. O professor Adán ontem mencionou a palavra destroçar, que em português tem um significado muito forte, de destroçar a vida de uma pessoa que se coloca nessa posição. Eu, digamos, em termos metafísicos, eu vou pedir ajuda ao espírito do professor Gary Becker. E em termos físicos, vou me valer de um caso, o caso do blog da Webjet Pilot. Era uma empresa de aviação, não existe mais, ela foi comprada por uma outra grande empresa brasileira. Em 2010, um piloto dessa empresa criou um blog onde eram inseridas informações relativas à segurança de voos daquela transportadora. Em 2010, não havia sistemas como grupos de WhatsApp, então ele resolveu criar um blog para discutir com outros comandantes irregularidades na segurança dos voos dessa companhia. Como cada piloto está em um lugar, dificilmente se reúnem fisicamente, tinham que criar um... então ele criou um blog. Dentro das irregularidades que constam no blog, havia o procedimento da Webjet de fazer o piloto voar com o dispositivo anticolisão inoperante. Mandava desligar o dispositivo anticolisão. As opiniões constantes do blog eram discutidas com outros comandantes. Contudo, quando a empresa soube, no entender da empresa, o conteúdo veiculado no blog era de grande repercussão negativa para o seu nome e para a sua credibilidade, junto ao público e às autoridades. A empresa entendia que as questões daquela natureza deveriam ser tratadas pelos canais internos de fiscalização e controle, jamais pela internet. Por conta disso, por conta de um mau procedimento e prejuízo à reputação, a empresa entendeu que o piloto quebrou a ética e a confiança e o demitiu sem justa causa, perdão, com justa causa, ou seja, de uma maneira na qual os seus direitos trabalhistas não eram todos recebidos. Então, foi uma demissão por justa causa, por um motivo justo. Está aí uma imagem da companhia. A controvérsia foi levada para a justiça trabalhista. Na primeira instância, a justiça deu ganho de causa à empresa, considerando que, de fato, houve uma falta grave, pois o empregado divulgou problemas de segurança de voos na rede pública de computadores, salientando, inclusive, que o nome do blog era Webjet Pilot, ou seja, até por esse título era fácil para qualquer pessoa acessar através de uma busca pelo nome da empresa na internet. Então, estaria correta aquela demissão por justa causa. Em grau de recurso, o Tribunal Regional do Trabalho ponderou que o direito à informação, inclusive, ontem foi um tema discutido aqui, e a livre manifestação do pensamento, legitimavam a existência do blog de autoria do empregado, pois nele eram trocadas informações sobre a incolumidade dos voos da empregadora com outros comandantes dela própria. Eu cheguei a ver esse blog, a maior parte eram assuntos técnicos para um leigo, tirando aquela questão de voar sem o dispositivo anticolisão, mas eram assuntos, temas muito específicos. E isso não configurava por si só mau procedimento ou ato lesivo à honra, ao revés, indicava sua preocupação com as supostas falhas existentes no serviço de transporte de passageiros da empregadora. Ademais, discutir publicamente, sem restrições, a segurança de voos, é um serviço de utilidade pública, mencionado aqui o interesse público, que os aeronautas prestariam à sociedade brasileira. Aí foi o julgamento, o caso, continuou esse julgamento. Tal como a imprensa, a revelação de tais informações serviria como forma de fiscalização de atividades que têm forte impacto na vida de milhares de pessoas. Os colegas vieram ao Rio de Janeiro de avião, por exemplo. Nós utilizamos esse serviço. Reconheceu-se assim que a demissão havia sido sem base legal, e era o caso de dispensas sem justa causa, ou seja, pagando os direitos trabalhistas, multas, recisórias e outros direitos ao trabalhador. E essa questão chegou até o Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou o acórdão do tribunal, reconhecendo que foi um caso de demissão sem justa causa, com direitos trabalhistas, multas, etc. E, de toda maneira, a demissão ficou. O que se discutia era se era demissão por justa causa ou sem justa causa. Não manter o empregado no emprego. Aqui, só porque essa empresa foi comprada pela companhia Gol atualmente, então ela não existe mais. Mas houve um recurso e manteve-se aquela decisão. O caso verídico suscita uma série de considerações relacionadas à divulgação de fatos antiéticos ou ilícitos ocorridos no âmbito corporativo. Deve o empregado que detectou o fato comunicá-lo ou não? Se decidir comunicar, como e para quem? Aquele que toma a iniciativa de tornar pública a informação pode ser punido com a demissão, retaliação ou pode obter a imunidade. Se o conteúdo da informação colocar em risco a sociedade ou o público consumidor, o trabalhador pode imediatamente revelar ou deve, antes, esgotar os trâmites internos de comunicação. Como compatibilizar a liberdade de expressão e o direito à informação da coletividade com os deveres de lealdade, confiança e sigilo exigidos em uma relação empregatícia? Enfim, vale a pena ser o whistleblower ou seria melhor ficar calado e garantir o emprego? Há outras considerações, naturalmente, poderiam ser feitas. Aqui é só uma parte histórica, muito rápida. As origens, ontem foi mencionado, remontariam aos psicofantas do direito romano, da época romantiga, que eram acusadores públicos que cumpririam um papel de interesse público, um tema questionável. Há referências à Inglaterra da Era Medieval, onde teria nascido o conceito de caber aos indivíduos e não os agentes da lei soar o alarme dos desmandos no poder. A prática teria se estendido pelas colônias do Império Britânico e virou lei nos Estados Unidos. Esse é um livro lançado agora, ontem, do professor Tom Miller. E, no Brasil, eu tentei pesquisar alguma coisa similar. O que eu encontrei foram as ouvidorias do Brasil Império. Na verdade, eram cargos públicos que recebiam denúncias de pessoas acerca de irregularidades. Nós temos aqui, do lado, uma rua chamada Rua do Ouvidor, que era uma rua muito importante do Brasil Colônia, porque, justamente, lá morava o ouvidor do Brasil. Até hoje se chama Rua do Ouvidor, uma rua aqui do lado, não é? É, mas é uma figura que, talvez, pudesse, de toda sorte, o que se pontuar é que a figura, tal qual modernamente se conhece, surgiu, nós sabemos, de uma percepção, de um pragmatismo do direito norte-americano. Desde o século XIX, há necessidade de enfrentar o poder das grandes corporações nos Estados Unidos, que se formaram, uma realidade um pouco diferente da realidade da Europa, na ocasião, muito menos do Brasil ou da América Latina. Então, surgiu, repito, dessa necessidade de fazer frente ao poder das grandes corporações, através de uma série de mecanismos, dentre elas, a figura, o reconhecimento de certos efeitos àquele que resolve delatar informações acerca de corporações, a toda uma moldura legal, tanto de países, desconto internacional. Não vou alcançá-los aqui com esse tópico. Foi ontem muito bem exposto pelos colegas, hoje também. E apenas pontuar essa lei americana, esse Dodd-Frank Act, que, diferentemente de outros que o precederam, estimularia, estimulou, o ICBlow externo, direto, o empregado, relatar alguma realidade financeira, diretamente para a SEC, Securities Exchange Commission, ao invés de privilegiar o relato interno. Por conta da crise que ocorreu, em 2008, 2009, há diversas outras questões nessa lei, mas, pontualmente, esse estímulo ao whistleblower externo. E, dentro desse estímulo, há aquilo que já foi mencionado, a possibilidade de uma recompensa ao denunciante que revele uma irregularidade, se essa irregularidade se concretizar em uma sanção à empresa infratora. Uma notícia que eu pesquisei sobre premiações pela SEC e teria pago recentemente 33 milhões de dólares a um informante que relatou irregularidades envolvendo uma instituição financeira norte-americana e, nessa notícia, vão sendo colocadas outras premiações que chegariam, na ocasião, até 262 milhões de dólares a 53 whistleblowers nos Estados Unidos. Bem, eu vou falar um pouco mais na frente, vou tentar falar sobre essa questão da recompensa que é vista com não muitos bons olhos por vários colegas. Isso aí é um pouco do que foi falado ontem, né? E o CIPLOWE vai agora, mais recentemente, se inserir dentro dessas novas estratégias de autorregulação regulada dentro dos programas de compliance como sendo um dos pilares de um sistema de compliance efetivo idôneo, correto, a colocação de um canal de denúncias a serviço tanto do empregado quanto do público externo e todo um mecanismo de apuração dessa irregularidade através de um compliance officer, de um compliance officer. Então, é um entendido na atualidade, isso nós estamos assistindo aqui às exposições, como um dos, numa das condições sine qua non de um compliance à existência de um canal de denúncias à disposição, justamente para que o trabalhador possa noticiar alguma irregularidade sobre a promessa do anonimato ou da confidencialidade, há uma diferenciação, há sistemas que adotam um ou outro modelo. E o objetivo é que volto àquela ideia do pragmatismo, que talvez nós, professores, tivemos um pouco de dificuldade de entender como que às vezes é muito difícil vencer essa lei do omertar, essa lei do silêncio, que justamente é o que se tenta, as empresas tentam blindar irregularidades ou pessoas dentro da empresa e esse mecanismo, essa estratégia se coloca dentro dessa ideia, tanto para a administração pública, no caso de um sistema de wishblower envolvendo irregularidades no serviço público, quanto da iniciativa privada. E quais são as estratégias que se oferece para aquele que quer delatar? Em geral, há legislações como na Espanha que colocam, impõem deveres de comunicação, promessas de recompensa econômica, já mencionado, que em certas legislações permitem chegar até 30% do valor ao final recuperado ou valor de multas impostas a empresas, oferecimento de proteção jurídica, que é proteção que pode oscilar desde uma garantia de demissão arbitrária ou retaliatória até a tutela da sua integridade física ou da vida, numa situação de vulnerabilidade, também mencionada, e oferecimento de benefícios penais, eximindo ou atenuando a sanção do informante arrependido. E aqui, o professor Eduardo ontem tentou separar o que é um whistleblower do que é um colaborador, me parece que é um pouco não muito claro o que é um, o que é outro, o que pode ser, quem é um whistleblower durante a investigação percebe que também participou, enfim, mas há sistemas que oferecem benefícios, como atenuação, perdão judicial, etc. Há críticas, que são algumas já colocadas ao sistema, converter o trabalhador numa espécie de um policial, criar um ambiente de suspeita dentro de uma empresa, o risco que uma denúncia fomente, crie em outro empregado uma suspeita não comprovada, uma espécie de um e a pessoa está sendo investigada e não sabe, criar um clima, clima não muito bons no ambiente de trabalho, há uma crítica sobre a perda da eficácia do sistema de compliance, no caso de um sistema de whistleblower externo, e a dúvida sobre a adoção de um sistema de whistleblower como um elemento preventivo porque as empresas potencialmente criminosas estariam em uma posição privilegiada com a prévia ciência de um ilícito podendo, caso queira, destruir provas, ameaçar testemunha, montar uma versão dos fatos, isso nós sabemos que é uma crítica além de vulnerar, como já mencionado, direitos de empregados ou de terceiros. E também o professor Nieto Martins menciona uma crítica relativamente ao reverse whistleblowing que é o risco de se criar bodes expiatórios em espanhol chivos, chivos, chivos expiatórios, que é um efeito particularmente perverso, com o fim de apoiar sua aversão, ela buscaria um responsável individual sobre quem pudesse lançar toda a culpa, isso se torna, nas palavras do professor Nieto, mais intenso quando se oferece para a incorporação uma redução significativa da sanção, se cabe a ela apontar para as autoridades públicas quem foi o responsável individual pelo delito. Aqui uma foto, um desenho da cena bíblica de um bode expiatório. há também uma discussão sobre a possibilidade de uma anistia interna, que poderia, até que ponto uma empresa pode prometer a um empregado uma anistia, uma garantia de não demissão, caso ele venha colaborar, essa anistia poderia surtir efeitos para fora da empresa, talvez em uma ação de responsabilidade civil ou numa ação penal de iniciativa privada pudesse surtir efeitos, sendo duvidosa uma anistia, no caso, envolvendo uma ação pública, uma ação de iniciativa dos órgãos públicos de investigação. Rapidamente, essa denúncia foi dita ontem, pode ser interna ou externa ou uma terceira via, que seria o público em geral. aqui está colocado um pouco interna, seria para os canais internos, hotline, compliance office, uma auditoria interna, externa, agência reguladora, ministério público, polícia investigativa e uma terceira que eu coloquei que seria pública em geral, para a imprensa, na internet, como no caso do blog, que eu mencionei. Há vias intermediárias aqui, isso não é muito claro, por exemplo, o trabalhador pode colocar um e-mail interno, mas para todos os empregados da empresa, quer dizer, não foi dirigido a um órgão, a um compliance office, também, tampouco foi ao público, ou seja, essas classificações são, em termos gerais, há sempre meio termos e tem-se privilegiado, como dito, ou algumas leis privilegiam a denúncia interna, outras leis a denúncia externa, em geral, se critica, se condena a denúncia externa a um repórter, a um jornalista, a internet ou alguma outra natureza que não é direcionada interna ou externamente. e aqui, rapidamente, o Iseblou e no Brasil também, para ter que pesquisar, escândalos da história recente do Brasil demonstraram que a prática de alguém revelar informações graves foram, digamos, boas, na minha opinião, para revelar esquemas de corrupção muito sérios. O Brasil, infelizmente, é um país assolado por esquemas de corrupção em geral. E, nesse caso aqui, um pouco mais antigo, o irmão do então presidente da República fez revelações que culminaram no impeachment desses presidentes, presidente Fernando Collor, em 1993, e, um pouco mais depois, um empregado, um caseiro do então poderoso ministro da Justiça, ministro da Economia, perdão, fez revelações sobre coisas que aconteciam na casa na qual ele trabalhava, encontros entre pessoas suspeitas e o então ministro da Economia, esse é um rapaz francinildo. E, esse caso do francinildo é interessante porque, quando ele fez essas revelações, o então poderoso ministro da Economia, fez com que fosse quebrado o sigilo bancário dele de maneira ilegal, descoberto um dinheiro, um valor pequeno, que atribuiu-se a uma compra de adversários políticos, quando, na verdade, foi um pai dele que reconheceram a paternidade tardiamente, que deu um dinheiro ao filho em retribuição. Até isso foi feito por esse poderoso ministro que acabou nesse escândalo sendo demitido e depois, tempos depois, ele retornou à política, ele retornou ao poder e envolveu-se em outro escândalo e agora ele, esse ministro, se tornou um colaborador da justiça, coisa que o outro havia feito alguns anos antes. Isso é uma outra característica no Brasil, políticos condenados por corrupção conseguem retornar tempos depois ao poder no Brasil e, infelizmente, eu acho que é uma característica que só aqui ocorre. Rapidamente, a moldura normativa, muito rápido, como eu disse, o fato de revelar informações nunca foi, sempre existiu, o Código Penal mencionava, por exemplo, o dever de sigilo profissional, mas, permite, permite, que por justa causa, um empregado, um advogado, um médico, um profissional possa revelar uma informação, possa quebrar o seu dever de sigilo. No Código de Processo Penal também existe a previsão, nós sabemos, isso pode acontecer, qualquer pessoa pode noticiar, a lei das contravenções penais, uma lei recente que trata do serviço de detetive particular, uma empresa pode contratar um serviço de detetive particular ou uma auditoria externa e essa pessoa, esse profissional, pode coletar dados e informações a respeito de um fato de relevância. e a lei 9.607, 9.807, de 99, que estabeleceu normas de proteção a vítimas e testemunhas que estivessem sendo ameaçadas. Não é exatamente a questão do St. Blower, mas é os colaboradores que pudessem vir a temer por sua vida e ingressar num programa de proteção à testemunha e ao colaborador. Essa lei, ela decorreu de uma necessidade e também de um caso concreto que eu, infelizmente, participei da investigação de uma testemunha que nós estávamos, que estava colaborando com a polícia e o Ministério Público e ela não quis ser protegida, ela preferia continuar agindo em liberdade e afindou sendo assassinada e isso virou um escândalo e desse escândalo provei uma legislação que é a lei que eu coloquei. Na ocasião desse caso eu cheguei a dar uma declaração lamentando o que aconteceu e dizendo que fizemos o que era possível fazer naquele momento em razão das limitações nós não podíamos prender uma testemunha na ocasião não tínhamos e a pessoa não queria ser protegida não reconhecendo claro que olhando para trás devíamos ter feito outra coisa e aí daí veio esse programa provita aqui é um manual de como a pessoa pode se candidatar ao sistema de proteção ela pode ter a sua inserida no sistema ela pode mudar sua identidade ela muda de cidade ela tem uma rede de proteção envolvendo todos os estados do Brasil naturalmente ela vai deixar o emprego dela obviamente não pode ter contato com nada do seu passado são regras muito duras ali a lei de proteção enfim a lei de organização criminosa muito rápido o caso do senhor Youssef quer dizer um outro aspecto que colaborou com a justiça e recebeu um prêmio que também foi muito criticado teria recebido um prêmio de 20 milhões de reais aqui sobre o sistema já a legislação brasileira já refletindo as estratégias de compliance há uma série de leis sobre isso como por exemplo o decreto que regulamenta a lei de corrupção que menciona a necessidade de que os canais de denúncia garantam proteção ao denunciante boa fé essa lei das estatais que também reflete as estratégias de compliance dispõe que o canal de denúncia possa possibilitar o recebimento de denúncia interna e externa e adoção de mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utiliza o canal de denúncias esse foi um caso envolvendo uma estatal também de um denunciante a lei 13.611 é falada aqui da tribuna que estabelece serviço de disco denúncia para qualquer pessoa a possibilidade de recompensa de legis diferenda isso que eu gostaria de chegar ao projeto do Ministério da Justiça que na esteira às vezes acontecem fatos desagradáveis daí vem a lei uma legislação a posterior e que também conta justamente com ampliação desses discos denúncia uma política de proteção integral ao informante contra retaliações ou responsabilizações civis e criminais em relação ao anunciado o direito do informante ter sua identidade preservada medidas protetivas da lei que eu mencionei e um pouco mais extensa e a possibilidade do ressarcimento em dobro de eventuais danos materiais como do senhor Francenildo em razão de retaliações e previsão de recompensa sobre o informante sobre a recompensa o que eu por que eu vou ser informante me valendo da teoria da eleição racional o que eu vou ter em troca o risco que eu tenho como é que eu vou calcular eu com 52 anos revelar um fato da minha empresa o risco que eu possa tudo bem anonimato mas esse anonimato vão saber pela posição pela natureza que foi se não fui eu todo mundo daquele setor manda embora todo mundo não sabe quem foi manda embora todo mundo como a ideia de recompensa eu enxergo como alguma coisa que eu possa receber para recomeçar a minha vida porque dificilmente na situação atual terei uma garantia de que meu emprego vai ser vai ser vai ser vai ser protegido como proteger de vendetas essa senhora era uma informante do da empresa brasileira de petróleo que fez uma revelação na época antes do escândalo do petróleo e ela foi mandada para Singapura acho que eles pensaram qual o lugar mais longe para mandar um trabalhador do Brasil mandaram ela para Singapura do seu Paulo Roberto Costa o empregado não pode no Brasil nem ser testemunha de outro empregado que ele pode ser mandado embora ele só foi testemunhar para um colega que foi demitido ele acaba sendo demitido no Brasil e a justiça só assegura direitos trabalhistas não a garantia do emprego aqui é rapidamente a realidade do Brasil do desemprego nós temos 13 milhões de desempregados hoje a pessoa vou voltar a Gary Becker vale a pena o risco de eu ficar desempregado 13 milhões talvez deve ser a população de Portugal não sei quantos milhões de habitantes está em Portugal então voltando ao caso para concluir tentando responder aquelas hipóteses tem-se que o trabalhador não só pode como deve denunciar irregularidades dessa ordem a princípio tal denúncia deveria ser feita aos canais internos da empresa contudo dada a hipotética gravidade das informações que no limite envolveriam perigos de acidente aéreos com mortes de pessoas ou um produto com defeito também é possível é possível conjecturar que o piloto pudesse direcionar as denúncias para as autoridades públicas encarregadas da fiscalização de voo então a questão não é só uma questão envolvendo interesse privado a liberdade de expressão a integridade física de funcionários e passageiros dos voos conspiram a favor da publicização da informação é salvado expediente de má fé que é possível que a pessoa o faça querendo justamente prejudicar uma empresa na ausência de uma política interna de proteção informante é dever do Estado criar mecanismos que assegurem não apenas o recebimento de direitos trabalhistas mas a garantia da manutenção do emprego além de outras medidas de proteção integral somente assim é que existirá um eficaz canal de denúncia e por decorrência um alterno de programa de compliance naquele caso com o teto eu fui pesquisar eu conversei com um advogado da pessoa ele foi demitido e nunca mais foi recolocado no mercado de trabalho da aviação civil brasileira claro pode falar entrou em crise então no Brasil o mercado de aviação talvez uma coisa não elimine a outra ele trabalha atualmente na economia informal e volta a pergunta inicial vale a pena na situação atual ser wishblower vamos ver se Gary Becker pode nos ajudar se vale a pena ou se vai ser visto como uma pessoa que só quer buscar um dinheiro só para antes de me despedir só para registrar que a agência nacional de aviação civil tem um plano de fiscalização e realiza inspeções nas aeronaves brasileiras ela atua também a partir de apuração de denúncias que chegam seus canais de atendimento todas as denúncias são apuradas quem quiser fazer denúncia sobre regularidade de voos no Brasil tem aqui um site à disposição muito obrigado de atendimento de atendimento de atendimento de atendimento Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma